Fala galera, então vou estar mostrando pra vocês aí como que foi a abertura do presente de aniversário, hein? E é isso aí galera, quando eu abri, fiquei muito feliz, porque isso aí foi uma conquista de muito tempo, né galera? Eu sempre quis colocar essas rodas e assim, não é uma coisa que é fácil pra todo mundo, né? A gente tem que correr atrás, tem que lutar, né? E quando a gente consegue, né? Por mais bobo que parece, acaba que deixa a gente orgulhoso da gente mesmo, né? De conseguir, né? E ter lutado, corrido atrás, eu acho essas rodas aí muito bonitas Teve outros modelos também que eu olhei, mas essa daí é uma paixão minha, sempre quis colocar E aí na mesma hora que chegou galera, eu já corri pra borracharia, já fui tirando as rodas aí antigas Já levei lá pra poder fazer o balanceamento também, agora eu vou levar depois pra fazer o alinhamento Né? E os pneus tão novos, então compensa colocar numa roda assim, é legal Que dá um outro visual ali pra vocês verem Eu até pensei de pintar futuramente essas rodas de grafite ou de chumbo, né? Uma cinza mais escura, mas eu acho que vou ficar nessas cores mesmo E olha pra você ver galera, dá um outro visual Pra quem gosta, né? Esse modelo, né? De rodas Fica show de bola pra quem quer colocar Combina muito com os gol bola, tá galera? Fica show de bola e é isso aí, tamo junto Fica show de bola e é isso aí, tá galera?